Não posso respirar Até pegada boa é difícil de encontrar Eu não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo e não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pegada boa é difícil de encontrar A deia flor que estava aqui, poluição comeu Peixe que é do mar, poluição comeu O peixe que é do mar, poluição comeu E nem os cinco meses sobreviveu A deia flor que estava aqui, poluição comeu O peixe que é do mar, poluição comeu O verde onde é que está, poluição comeu E nem os cinco meses sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo e não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pegada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo e não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pegada boa é difícil de encontrar Cadê a flor que estava aqui? Poluizão comeu O peixe quer do mar? Poluizão comeu O verde onde é que está? Poluizão comeu E meu Chico Mendes sobreviveu Cadê a flor que estava aqui? Poluizão comeu O peixe quer do mar? Poluizão comeu O verde onde é que está? Poluizão comeu E meu Chico Mendes sobreviveu Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela